E eu preciso colocar o Lula, precisava colocar o Lula falando sobre o combate à mentira, como ele quer combater a mentira no Brasil. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir, quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinada mentira. A gente não pode viver subordinada maldade. A gente não pode viver subordinada intriga. As pessoas que estão em casa, a mãe, ela quer tranquilidade pra cuidar dos seus filhos. Ela quer que os filhos tenham uma boa escola, um ensino fundamental, um ensino médio e na universidade. Ela quer que os seus filhos e sua filha tenham um bom emprego, que possam construir família e viver decentemente. E que a gente não seja dividido entre pobres e ricos, mas que a gente quer uma sociedade de classe média. Como eu sou um homem que crê em Deus. Como eu sou um homem que saiu do Nordeste pra não morrer de fome em 1952. E tô aqui, bonitão, presidente da república, vocês podem conseguir as coisas que eu consegui. Não é o mundo da fake news, da mentira, das acusações, das infâmias, das bobagens que se fala todo santo dia. A diretora precisa saber que quem é eleito presidente da república não tem o direito de falar bobagem. Ele foi obrigado pra governar este país e pra cuidar do povo brasileiro. Isso daí é ouro. É ouro porque é uma mistura de egotripe, egolatria máxima, narcisismo louco, com tirania brutal, assim. É DNA stalinista na essência. Pra gente fazer um tweet rápido, Adrilis, caminhando pro fim aqui do programa. Não, primeiro o Lula, ele foi colocado na presidência da república por uma mentira. Dizer que ele era inocente, um homem que foi condenado em três instâncias por uma dezena de juízes e que foi solto da cadeia por uma mentira. As provas contra ele eram ilegais. Então você tá desmerecendo, o STF desmereceu todo o processo judiciário. Lula é um mentiroso e um mitômano quanto mais, como todo mundo sabe. Mentiu a respeito de aborto, mentiu a respeito de liberação de drogas, mentiu a respeito da sua própria nascência. Mentia, mentia. E ele dizia que mentia a respeito de dezenas de milhões de crianças pobres nas ruas do Brasil. E dizia que reverberava essas mentiras. E é um homem que é uma mentira viva de uma nação que se coloca como democracia, mas é, na verdade, uma ditadura travestida de democracia para destruir os seus adversários que, eventualmente, incorrem no crime de opinião de uma verdade de dizer que a própria eleição do Lula, não dizia que a eleição foi fraudada, mas a eleição manipulada do Lula pelas circunstâncias, pela impossibilidade de dizer uma possibilidade de verdade contra esse homem colocada pela própria justiça eleitoral que o colocou na presidência da República, se torne uma verdade, uma pseudo-verdade, uma mentira, enfiada com ela abaixo do cidadão brasileiro. A liberdade de expressão é você se adequar à verdade da justiça eleitoral. E, em última instância, se adequar à verdade completamente mentirosa, perdão pelo paradoxo, do presidente da República que está aí por uma mentira. É um bandido, é um chefe de quadrilha, fez o maior esquema de corrupção da história da humanidade e se coloca como uma salvaguarda da honestidade e da democracia. A gente vive uma mentira, e agora é uma mentira, deliberadamente escancarada para o mundo. O Brasil não é uma democracia, o Brasil tem um presidente criminoso, e o Brasil vive em uma real ditadura. Duda, o cara é um mitômano safado. Ele tem vídeo falando sobre como ele mentia durante as campanhas eleitorais. No Brasil, a gente falava que tinha 50 milhões de crianças passando fome na rua. A gente não sabia o número, mas a gente tinha que gerar uma comoção. Que nessa última de 33 milhões de brasileiros passando fome, que veio da Oxfam, sabe, só mentira. Cara, de novo, o cara que fala um negócio desse, a única vontade que ele tem é ter o aval da lei para massacrar e aniquilar opositor. É isso que ele está falando nesse discurso safado, canalha dele. É exatamente isso. Além de ser um discurso safado e canalha, é um discurso totalmente dissimulado. Porque vamos supor que mentira fosse crime. Não ia sobrar esquerdista para contar a história na Terra. Principalmente, da última vez, eu acho que eu errei o nome, eu acho que agora eu acerto. Quem que foi que escreveu aquele livro? Eu sempre confundo Janones com o Jean Wyris, porque é o do Jota. Escreveu um livro dizendo que espalhou fake news durante as eleições para beneficiar o Lula. Eu não lembro qual dos dois foi agora. É o Janonismo Cultural. Foi o Janones, então. Ok, foi o Janones. Escreveu um livro assumindo que mentiu para beneficiar o Lula durante as eleições. Todos eles passaram anos mentindo. Toda vez que chamavam o Bolsonaro de genocida. Toda vez que diziam que o Bolsonaro não comprou vacinas. Toda vez que diziam que o Bolsonaro não só não comprou, como negou ofertas. Mentiram toda vez que disseram que o Bolsonaro era um pedófilo. Mentiram toda vez que falaram sobre leite condensado, sobre joia, sobre mansão, sobre imóveis, sobre baleia. Todas as vezes mentiram descaradamente. O ponto é, nenhum de nós quer que eles sejam presos por essas mentiras. Porque é uma coisa que eu sempre falo. Quando você tem liberdade de expressão, para você ter liberdade de expressão, você precisa ter liberdade de ofender e liberdade de mentir. Se alguma pessoa específica se sentir lesada pela ofensa que você proferiu ou pela mentira que você contou, essa pessoa é específico que te processe. Mas as pessoas têm esse direito. O esquerdista tem o direito de inventar a mentirinha que ele quiser. Se eu quiser inventar alguma mentira, eu tenho esse direito também. É isso que liberdade quer dizer. Quando você... Vamos supor que isso que o Lula falou realmente virasse verdade. Ok, mentir agora é crime no Brasil. A gente sabe muito bem como isso seria usado. Ninguém aqui é criança. Todo mundo sabe que qualquer pessoa que tem o mínimo de contato com a realidade consegue perceber que um presidente de um espectro político, numa situação polarizada como a que a gente tem, polarização não é ruim, não me entendam mal, mas um presidente numa situação polarizada como a gente tem, decretar que mentira deveria ser crime, é óbvio que ele está mirando criminalizar quem está do outro lado. É óbvio que é isso que o Marco falou. Toda e cada decisão tomada pelos petistas da alta cúpula do governo são tomadas para perseguir quem é inconveniente para eles. Mentira não tem que ser crime. Principalmente num país onde a maioria das coisas que são proclamadas como mentiras são só opiniões inconvenientes para quem está no poder. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G,